Terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 1, números. Atividade 1.3, página 11. Atividade 1.3. A turma de Pedro foi dividida em equipes, identificadas por cores. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. Então, aqui nós temos, na primeira coluna, as equipes, amarelo, azul, vermelho, verde, branco e lilás. Na segunda coluna, nós temos grupo de 10. Então, eles fizeram grupos de 10 para contar. Objetos restantes. Então, o que não completava 10 foi o que sobrou. E o total de objetos. Vocês podem estar resolvendo do jeito de vocês, podem estar utilizando as fichas que nós utilizamos nos exercícios anteriores sobrepostas. Vamos lá? Letra A. Qual equipe contou mais objetos? Então, vocês vão observar a tabela, depois de preenchida, e vocês vão ver qual equipe contou mais. B. Qual delas contou menos objetos? Letra C. Por que será que isso aconteceu? D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade de objetos? Então, vamos lá. Amarelo, corrigindo. Fizeram 5 grupos de 10. Esse 5 representa a dezena, seria 50. Sobrou 3 objetos. Se utilizarmos as fichas sobrepostas, teremos o número 53. Azul. Seis grupos de 10. 60. Dois objetos sobraram. Formou o número 62. Vermelho. Verde. Cinco grupos de 10. Sete objetos sobraram. Juntando, 57. Verde. Quatro grupos de 10. Nove objetos sobraram. 49. Branco. Seis grupos de 10. Zero objetos sobraram. 60. Lilás. Sete grupos de 10. Formando 70. Cinco objetos sobraram. 75. Essa atividade, lembrando que vocês poderiam ter usado aquelas fichas que nós usamos nos exercícios anteriores. Letra A. Qual equipe contou mais objetos? Observando a nossa tabela corrigida, vimos que foi a equipe Lilás, com 75 objetos. Letra B. Qual delas contou menos objetos? A equipe verde. 49 objetos. Por quê? Porque o número de objetos contado por uma equipe foi superior à outra. Tá certo? Então, a equipe Lilás ganhou, ela conseguiu contar 75 objetos, e a equipe verde ficou em último lugar, contando apenas 49 objetos. D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade de objetos? Nós vimos que não, tá certo? Nós vimos que houve diferença nos valores, e nenhum valor está igual. Nós podemos observar que todos os valores estão diferentes. Talvez a gente poderia se confundir nos grupos de 10, porque nos grupos de 10, há mais de uma equipe que fez grupos de 50 e grupos de 60. 5 grupos de 10 e 6 grupos de 10. Que seria a equipe, o amarelo e o vermelho, com grupo de 5, o branco e o azul, com grupo de 6. Mas, o que diferenciou essas equipes, foi os objetos que sobraram. E aí, totalizando a quantidade diferente de uma equipe para a outra. Tá certo? Fim da atividade 1.3 da sequência 1. Obrigada por assistir. Beijos! 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 A CIDADE NO BRASIL